O povo abençoado do Brasil, eu vou fazer aqui uma denúncia exclusiva pra vocês entenderem e verem a maldade e injustiça do ditador da toga Alexandre Moraes. A denúncia é exclusiva, os fatos não. Eu vou fazer toda uma construção pra você entender, pra ninguém dizer que eu tô caluniando e difamando o eminente ministro Alexandre Moraes. Então, vamos aos fatos até eu chegar na denúncia exclusiva. Em dois mil e dezoito, o deputado do PT, Vadir Damus, declarou em alto bom som, tem que fechar o STF. No mesmo ano, depois que a segunda turma do STF liberou o chefão do PT, José Dirceu da cadeia, porque ele pegou mais de trinta anos de cadeia por roubadeira, ele disse em alto bom som, tem que tirar todos os poderes do STF e o judiciário não pode ser considerado um poder da república. Sabe o que aconteceu com esses dois? Nada. Não teve uma intimação pra eles darem explicações das falas por ninguém do STF. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de agosto de 2024. São nove horas da manhã. Essa fala foi feita ontem pelo Malafaia. E o Malafaia está brincando com o fogo. O STF pode prender Bolsonaro e Malafaia. Pode-se dizer que Bolsonaro declarou guerra ao Supremo Tribunal Federal. E seu plano de guerra foi montado a quatro mãos por ele e Malafaia. Alexandre Moraes está torcendo pra que Bolsonaro e Malafaia levem a cabo as ameaças que estão fazendo. Em um momento em que o ministro está acelerando as ações contra bolsonaristas, a dupla golpista pode lidar o pretexto de que precisa. A manifestação que mais uma vez Malafaia convenceu Bolsonaro a fazer contra o STF em 7 de setembro vai sair pela culatra. É uma tentativa clara de intimidar o judiciário que acaba de dar demonstração de que não está brincando. Além de partir pra cima de Marcos Duval, Alando Santos, Oswaldo Eustáquio, Anderson Torres e Silvinei Vazquez, agora o STF foi pra cima da maioria bolsonarista do Congresso pra mostrar que não está brincando. Como? Simplesmente acabando com aquilo que o Congresso Nacional mais preza. As emendas impositivas ao governo. A necessidade de o governo dar dinheiro para congressistas, para parlamentares, dinheiro do orçamento da República, sem que eles digam o que vão fazer, para onde vão destinar. O STF acabou com essa patranha e comprou uma guerra com o Congresso e está mostrando aí que não tem medo de ninguém. E essa é uma oportunidade de fazer algo que a sociedade brasileira clama. Malafaia e Bolsonaro vão violar a ordem pública, que é uma das condições para que seja decretada uma prisão preventiva. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Vai pegar fogo, 7 de setembro, às 14 horas, na Avenida Paulista, em favor do Estado Democrático de Direito. Na verdade, o que o bolsonarismo pretende e quem inventou essa história dessa manifestação, mais uma vez, foi o Malafaia. O que o bolsonarista quer, o Malafaia e o Bolsonaro, é intimidar o STF. E, enquanto isso, a aliança entre Bolsonaro e Folha de São Paulo vai produzindo efeitos. A Folha de São Paulo fica publicando matérias de manchetes chamativas sobre o vento. Veja só, celular de ex-assessor do TSE que municiou inquérito de Moraes foi lacrado após apreensão, diz boletim de ocorrência. O que quer dizer isso? Nada. Mas, dá a entender que tem alguma coisa a ver com Alexandre de Moraes. Eles só dizem que o celular de um assessor do Alexandre de Moraes, que bateu na mulher, deu um tiro para cima dentro de casa e foi preso, que o celular dele foi lacrado. Muito bem. O problema de Alexandre de Moraes é pessoal comigo, diz Bolsonaro após revelação de mensagens. É a Folha de São Paulo, mais uma vez, vitimizando Bolsonaro e colocando o Alexandre de Moraes como um perseguidor do Bolsonaro. A Folha comprou a agenda do Bolsonaro. Corregedoria da Polícia de São Paulo abre apuração sobre vazamento a órgão do TSE sobre Moraes. Dá a entender que a Corregedoria da Polícia pode até prender o Alexandre de Moraes, o que é uma piada. Mais uma vez, matéria que leva as pessoas à conclusão de que estaria havendo algo de mais sério em relação ao Alexandre de Moraes. Não há nada, nem pode haver. Vamos em frente. Moraes usou órgão do TSE para levantar a ficha de contratado para obra em sua casa. Essa é a pior. Um contratado que ia fazer uma obra na casa de Moraes, um assistente do Moraes teve uma mensagem sua gravada dizendo que tinha checado a ficha do sujeito junto à Polícia de São Paulo, um contato que ele tem lá. A Folha de São Paulo faz uma manchete dizendo que Moraes usou um órgão do TSE para levantar essa ficha sem ter prova, inclusive se o Moraes sabia de alguma coisa. É um caso que não diz nada, não tem nada que sustente uma manchete como essa que está acusando o Alexandre de Moraes de usar, sem prova nenhuma, de usar o órgão do TSE para levantar a ficha de contratado para obra em sua casa. E continua o ataque a Moraes. Caciques do Congresso vão vasculhar emendas do PT e o passado do ministro do STF, Flávio Dino, por conta das emendas que o STF proibiu as emendas, o dinheiro fácil para os parlamentares. Oposição silencia lacradores em estratégia para minar poder de Moraes. Eles querem fazer um movimento grande contra o Alexandre de Moraes. senadores e deputados de direita lançaram campanha de coleta de assinaturas pelo afastamento de Moraes. Eles estão indo à guerra. Bolsonaro confirma, então, presença nesse ato em manifestação que vai pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. O ministro do STF fez uso do TSE de maneira informal para investigar Bolsonaro. 99% dos juristas diz que não há nenhuma irregularidade nesse caso. Ontem eu mostrei uma matéria da insuspeita revista Veja dizendo que todos os juristas consultados disseram que não há nada de regular na ação de Moraes. E aqui o Estadão que faz parte do conluio entre Folha de São Paulo, Estadão, Elon Musk, Bolsonaro, Donald Trump, é tudo uma coisa só. A oposição, inclusive, elege outro 7 de setembro para embate contra Moraes. Não é a primeira vez, não. Então, em 2021, foi a mesma coisa. O Alexandre de Moraes foi duramente atacado no 7 de setembro e depois o Bolsonaro se tornou inelegível também por isso. O Bolsonaro, então, decide ir a ato pro impeachment de Moraes e, com isso, ele acende o alerta no STF. A decisão de Bolsonaro de comparecer ao ato pro impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, acendeu um alerta na corte. A manifestação foi convocada pelo pastor Silas Malafaia para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista. E eles já tinham feito isso. Inclusive, está aí nessa foto. Na verdade, essa matéria aqui é de fevereiro deste ano, não é? Quando houve já uma manifestação. Essa matéria é de 16 do 8, cerca de nove dias antes da manifestação. E Bolsonaro estava calado. Se for seguir a estratégia sugerida por assessores e advogados, ex-presidente Jair Bolsonaro não dirá nenhuma palavra, nem fará postagens ou comentários sobre o caso das mensagens entre auxiliares de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal sobre o inquérito da Seque News. Esse aqui não, esse aqui é recente, né? Esse aqui é de agora, de agosto. Sobre o inquérito da Seque News. Nos diálogos revelados em reportagens da Folha, etc, etc, O Bolsonaro não vai falar nada, mas vai numa manifestação pelo impeachment de Alexandre de Moraes com falas golpistas. E essa matéria, essa sim, é de fevereiro de 2024, que mostra como era arriscado, então, Bolsonaro ir a um ato que, inclusive, não era pelo impeachment de Moraes. Era nem para atacar o STF. Diferente desse ato. Era uma estratégia considerada de alto risco, porque ele poderia ser preso. E, naquela época, o STF já tinha mandado o recado. O STF não vai admitir críticas à corte no ato de Bolsonaro. Jair Bolsonaro jura que o adeste de domínio de São Paulo será em defesa da democracia. Agora, isso foi em fevereiro. Agora, o ato é pelo impeachment de Moraes. Então, veja bem o que é que eles estão armando para eles mesmos. Os ministros do STF vão estar atentos a esse... Estavam atentos ao ato de Bolsonaro em São Paulo. E a resposta de Alexandre de Moraes e do STF foi o seguinte. Como você viu em várias edições, o Alexandre de Moraes partiu para cima de um monte de bolsonaristas. Ontem, inclusive, indiciou Anderson Torres e Silvio Neivasques por mandarem a Polícia Rodoviária Federal barrar eleitores de Lula no segundo turno de 2022. E agora, o STF, em peso, vai para cima do Congresso e tira o dinheiro deles. Ou seja, declarou guerra ao Congresso, enquanto o Congresso declara guerra ao STF. Quem vai vencer essa guerra? Isso eu vou contar na próxima edição. Relatora especial da ONU expressa preocupação com células neonazistas no Brasil. Todas essas células neonazistas, nas eleições de 2018 e de 2022, declararam apoio a Jair Bolsonaro. Racismo e grupos neonazistas no Brasil estão preocupando essa relatora da ONU que está dizendo que no Brasil o problema é maior do que em qualquer outra parte do planeta. No Brasil, chefes de polícia dos Estados Unidos defendem o uso de câmeras corporais. Nos Estados Unidos, meu amigo, e em todos os países civilizados, essas câmeras são obrigatórias. Aqui no Brasil, a polícia pode desligar as câmeras, que é algo que não existe em nenhum país civilizado. Após a indireta de Bolsonaro, o Nunes apela a Tarcísio e coloca o vice em campo para parar as arestas. Então, aí, o Tarcísio é muito ligado ao Nunes e está defendendo a candidatura de Nunes porque o Bolsonaro está querendo se aliar a Pablo Marçal. O PL do Bolsonaro cresce entre candidatos, pastores e policiais. O PT de Lula é o que mais lança professores. Enquanto o partido de Bolsonaro lança pastores e policiais, o PT de Lula lança professores como candidatos. Acho que isso tem um simbolismo muito grande. E Tarcísio diz que Marçal baixou muito o nível das eleições na cidade de São Paulo. Ou seja, o Tarcísio está fechado com o Nunes. O PSB de Itaba Tamaral questiona as redes sociais do Pablo Marçal na pré-campanha e ele deve perder essa candidatura aí por tudo que já fez. O Ministério Público cobra da PM investigação de indícios da atuação do PCC na eleição em São Paulo. Ora, veja, se um monte de pastor bandido, de fazendeiro bandido, de fabricante de arma bandido, tem bancada no Congresso, por que o PCC não pode ter, não é? Essa é a lógica dos bandidos e precisa combater o PCC, mas também os bandidos que estão no Congresso das bancadas BBB, Boi, Bala e Bíblia. Campos Neto participará de evento da Folha e do UOL em Londres. Preciso falar mais alguma coisa? Governo busca conciliação com o Congresso sobre emendas e quer adiar regras impostas pelo STF. É o Lula, ele sabia o que ia acontecer e agora ele vai lá e vai administrar essas emendas, ele vai liberando, olha, agora eu não sou mais obrigado a liberar, então vamos aí fazer um acordo para liberar essas emendas e é o Lula sabendo jogar como sempre. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.